Bom, então, assim, primeiro nós queríamos falar aqui em nome de Rose, né, pra gente aproveitar melhor o tempo. Eu queria agradecer, né, assim, a escolha do nome da gente, né, pra apresentar essa obra pra gente foi um imenso desafio, né, Rose? A gente já conversou sobre isso. É, Signos é uma obra muito densa e sempre que a gente ia lendo, a gente ia pensando assim, poxa, dava pra discutir o ano todo, né, cada texto desse dava um encontro, né. E, assim, a gente optou por um jeito de apresentação que eu vou falar pra vocês, né, nós fizemos um texto, nós dividimos o texto em duas partes, eu fiquei com a parte, Rose ficou com a outra parte. Eu fiquei com os primeiros capítulos e Rose ficou com a segunda parte. E nós decidimos fazer um texto de apresentação desses capítulos e uma apresentação também visual, né, powerpoint, mas só com o nome dos capítulos e com os interlocutores principais que o Herloporto dialoga em cada um, né. Então, alguns, vocês vão ver que vão ter os títulos e outros, mas os interlocutores, mas eu digo mesmo de ilustração, tá. Então, assim, eu peço a vocês paciência, porque o texto é denso e nosso texto também, pra não perder o mínimo de qualidade, assim, pra ter o mínimo de qualidade, a gente não conseguiu também resumir muito, a gente escreveu um milhão de páginas, aí depois, né, reduzimos pra meio milhão, né, mas meio milhão ainda é muito. Então, eu peço a paciência, porque a gente vai fazer a leitura do texto e a nossa tendência, assim, pra o nosso nível de interpretação do texto e o desafio que foi não podia ser diferente. A gente só podia fazer se fosse dessa forma, né, nesse momento agora, né, Rose? Bom, então, comecemos. O livro Signos trata-se de uma coletânea de ensaios, foi publicada pela edição da Limar, em 1960, né, ano anterior à morte de Marlon Ponti. No Brasil, a primeira edição da obra foi publicada pela livraria Martins Fontes, em 91, e foi a partir dessa obra que a gente fez a leitura, né, e que fizemos essa participação aqui. Essa obra é sobre a tradução de Maria Hermantina Navon Gomes, Pereira e Revisão de Paulo Azevedo Neto da Silva, né. Nós optamos por não fazer uma apresentação, né, uma contextualização do autor, porque, como a biblioteca já vem apresentando a obra do Merleau Ponti, a gente achou que ia ficar redundante, então preferimos discutir as ideias do texto. Signos é uma obra composta por 12 capítulos. Pelo menos uma foto dele, quem que tem, né? Eu tenho de outros autores. Além do prefácio escrito pelo próprio autor. Os textos caracterizam-se como ensaios sobre arte, linguagem, política, história da filosofia, estrutura, como também alguns dedicados ao diálogo com ideias de outros pensadores, como Bergson, Maquiavel, Einstein, entre outros, além de 15 comentários sobre temas da atualidade política da Europa. Nas primeiras linhas do prefácio, o autor enfatiza a disparidade à primeira vista dos textos que compõem a obra e trata de abordar as relações entre filosofia e política esboçando inicialmente a realidade do seu tempo marcada pelo contexto da Guerra Fria. Merleau Ponti atenta o movimento da história em sua consonância com a política e a filosofia. Não se prende somente a olhar para a história passada e considerar uma filosofia que se tem se estabelecida. O autor critica os historiadores conservadores ao afirmar que a história nunca confessa palavras do autor e que a grande dificuldade do tempo vai ser reconciliar o mundo antigo com o outro. Para ele, o contexto do seu tempo exigia questionar a relação dos filósofos com a política para evitar uma política, abre aspas, que ninguém pratica. E assim colocar em dúvida sua própria existência. Em vários momentos do texto, se reporta ao marxismo ou aos filósofos cujas bases marxistas foram colocadas em xeque vistas a acontecimentos derradeiros. Nesse contexto, considera que a filosofia e a política não uniram suas virtudes e, ao invés disso, abre aspas, passaram a uma troca de vícios. Fecha aspas. Discutem as causas de um divórcio necessário entre ambas, como também as consequências de uma ruptura má, que nada salva e deixa ambas na miséria. Para ele, o marxismo entrara numa nova fase em sua história. Certamente não era mais verdadeiro no sentido que em que se pensava como sendo verdadeiro. No entanto, assim como o clássico, seu teor não cabia ser pensado como verdadeiro ou falso, mas como capaz de compor novos relevos para os fatos recentes, uma vez que estes não estariam fora da competência de suas ideias e alguns de seus conceitos, a exemplo do conceito de imperialismo estrutural, o qual se poderia analisar o presente. Merleau-Ponty e as vossas ideias que apontam ao entender de Chauir, naquela obra da coleção Os Pensadores, uma nova trajetória do seu pensamento, movido por uma antologia do mundo sensível, cuja indivisão entre corpo e mundo faz desvelar uma atividade reflexiva marcada por um óculos estético e a não fragmentação entre sujeito e objeto. Assim, Merleau-Ponty considera o pensamento não como algo que salta de um tempo ao outro, mas como uma continuidade de outros que o precedeiam. Tempo e pensamento se emaranham entre si e desvelam nossa relação estética com o mundo. Ele pensa as relações entre a palavra e o pensamento, entre o pensamento e a linguagem, como fenômenos que acontecem em quem fala e pensa, sendo palavra pensante ou pensamento falante, termos que o autor coloca. Esse trânsito constante e sempre estado nascente brota das articulações entre o público e o privado e constitui um mundo comunicativo que herdamos e, ao mesmo tempo, construímos em movimento. Assim, Merleau-Ponty coloca uma filosofia que faz juiz à experiência do ser em movimento no tempo e na história. O prefácio também é marcado por uma reflexão sobre a postura política dos filósofos e pelo destaque de situações de sua relação com Sartre e Nizam. Talvez, principalmente por essa característica, essa primeira parte do texto seja definida por autores, a exemplo de Chaui já citado aqui, como uma autopilografia intelectual e política, como verdadeiro balanço que o filósofo apresenta de seu itinerário teórico e prático. As palavras de Marilão Chaui. Além do filósofo destacar o trajeto de suas ideias, também aponta para fatos ocorridos em sua vida política, que são consoantes com as problemáticas do seu tempo e das relações, porém, impetradas, como outros textos que já foram discutidos aqui no Biblioteca de Ideias. Essa relação com a política é forte. O primeiro capítulo trata do texto a linguagem direta e as vozes do silêncio, escrito e publicado pela primeira vez, em 1952, em duas partes, na revista Letain Modé, que ele dirigia junto com Sartre. O texto foi modificado pelo autor para ser publicado em uma obra que deixou inacabada, A Prosa do Mundo, que depois publicou, posteriormente, o título A Linguagem Direta, que é como a gente tem hoje na tradução. Esse texto aqui, para a gente, ele está em signos na Prosa do Mundo e no Visível e Invisível, não, o Olho e Espírito, né? Os dois livros da Cossack Naif, Visível e Invisível, que publicou três textos, né? Foi o Olho e Espírito, A Dúvida de Cezanne e A Linguagem Direta. Em 1960, foi publicado em signos, né? Já falei, compondo a coletânea com os outros textos, que eu já comentei e mostrei no prefácio. Nesse texto, A Linguagem Direta e as Vozes do Silêncio, Merleuponti analisa a linguagem para abordar o problema da significação. Inicia recorrendo a seu estilo, considerado o fundador da linguística, para que o significado não se dá por considerar os signos isoladamente, mas sim na interlocução com outros signos no campo mais amplo da língua. Nesse caminho, Merleuponti exemplifica o caso da criança que se insere no mundo da linguagem. Esta vive antecipadamente, abre aspas, a língua inteira como estilo de expressão, fecha aspas. Certa maneira de utilizar-se das palavras pela fala, inicialmente lacunar, mas que vai ganhando novos encadeamentos de sentido ao longo do tempo, quando a criança amplia o seu vocabulário. No entanto, essa perspectiva lacunar, exemplificada pela experiência infantil, que se modifica ao longo da existência do mundo da linguagem, não é provido da criança, mas uma característica da linguagem como experiência da fala. Para Merleuponti, abre aspas, a gênese do sentido nunca está terminada, fecha aspas. Não há uma linguagem antes da linguagem, ou seja, ela não se reduz a uma técnica de decifração de significações já instituídas ou justaposição de signos. Assim também, não é um pensamento algo fechado ou já dado que pode ser traduzido pelas palavras certas. Não há um texto prévio para o qual nossa linguagem é a tradução. A linguagem é sempre indireta ou alusiva, as palavras dele, afirma Merleuponti. Ela se dá entre e pelas palavras, e o sentido é expresso pelo que se diz e não pelo não dito. Daí o termo, eu entendo as vozes do silêncio. Com a discussão sobre a linguagem, Merleuponti se aproxima da maneira como as significações se dão na cultura e nos convida a pensar outras formas de expressão, ao exemplo da pintura. Merleuponti discute Morro para que a pintura e a linguagem podem ser comparadas quando compreendidas com uma expressão criadora, como, abre aspas, duas figuras da mesma tentativa. E não a partir da ideia de representação. Morro explica que a compreensão da expressão criadora da arte moderna foi muito mais uma novidade para o público que para os pintores, que envolvidos em sua arte sempre a praticavam sem que suspeitassem. Para Merleuponti, embora o autor tenha abordado a visão objetivista denunciada pela arte moderna, considerou a pintura moderna como uma volta ao sujeito apartado do mundo, fato que levava a merecer um retorno à sua análise, que ele se remete a Morro. Merleuponti aborda a ideia de perspectiva própria da arte clássica e diz que é muito mais uma referência técnica, mais, abre aspas, a invenção de um mundo dominante. Ela está a serviço de um modelo estético dado de antemão. No entanto, o pintor sempre foi capaz de acrescentar, abre aspas, uma nova dimensão a esse mundo demasiado seguro de si. A pintura moderna não é a criação em detrimento da pintura clássica, pois desta, a criação já existia a revelia dos modos como se entendia a pintura. Para Merleuponti, a pintura moderna não pode ser pensada como uma passagem ao subjetivo. Ela coloca outro problema, o de saber como se comunicar sem uma referência presa. Discuto sobre o estilo do pintor, não somente como uma maneira de pintar, com um apanhado de gestos que se possa inventariar. O estilo não é um fim a ser alcançado, mas surge da relação do pintor com o mundo. Para Merleuponti, a arte moderna nos permitiu pensar uma arte que não seja semelhança das coisas, ou tenha formas de expressões prévias, mas que ainda assim pode ser pensada como verdade. Para o filósofo, é relacionando a percepção, a história e a expressão que podemos tratar a pintura como uma linguagem, sendo esta não somente proveitosa para entender a pintura, como também para compreender a linguagem. O sentido perceptivo da pintura, invisível no objeto da pintura, é capaz de refazer as expressões anteriores em novas formas, pelo corpo que se lança ao gesto de pintar, tal qual podemos pensar, uma linguagem falada e uma linguagem falante. Assim, a literatura e a pintura, e também o romance, que ele aborda ao final do texto, nos colocam em um mundo de possibilidades expressivas sempre inacabadas, que podem ser expressas sempre de outros modos. A linguagem não é governada pelo sentido, nem tampouco governa. O segundo texto, sobre a fenomenologia da linguagem, divide-se em três partes. Vou falar um pouquinho sobre cada uma. A primeira, Roussel, o problema da linguagem, trata do contraste entre os textos mais antigos e os mais recentes do filósofo acerca da linguagem. Nos primeiros, há exemplos da quarta, investigações lógicas, publicadas em 1990. Está errada essa data aqui. Desculpe, depois eu vou ver a data correta. Afirma Merleau-Ponti, abre aspas. Roussel propõe a ideia de uma idética da linguagem, de uma gramática universal, que fixaria umas formas de significação indispensáveis a qualquer linguagem, se ela for realmente linguagem e permitiria pensar, como toda clareza, as línguas empíricas, como realizações embaralhadas da linguagem essencial. Fecha aspas. Nessa perspectiva, a linguagem é colocada como secundária nos processos comunicativos, desempenhando uma função de acompanhante, entre aspas, ou um objeto, entre aspas, diante do pensamento. Já nos textos mais recentes de Roussel, abre aspas. A linguagem aparece como uma maneira original de visar certos objetos como o corpo do pensamento, ou mesmo como uma operação pela qual pensamentos, que seja ela, permaneceriam fenômenos privados, adquiriam valor intersubjetivo e, finalmente, existência ideal. Merleau-Ponti ressalta que a língua recupera a solidade sobre o ponto de vista fenomenológico, para o qual o sujeito falante faz uso da língua para comunicar-se numa comunidade viva, ao contrário do cientista que vê a língua no passado e deixa de considerar a fala a fecundidade da expressão. Na segunda parte do texto, Fenômeno da Linguagem, Merleau-Ponti discute sobre as relações entre a língua e a palavra, a quase corporalidade do significante e sobre a relação entre significado e significante. Em si, questionando se é possível como fez o seu filho, sustapou a linguagem como objeto do pensamento e a linguagem como mínimo. Merleau-Ponti discute a linguagem vista a partir da objetividade e da fenomenologia, e afirma que a falta de uma discussão sobre as relações entre ambas leva a uma compreensão limitada da experiência da língua, muitas vezes pensada como apenas algo que pode ser acrescentado à linguagem, sem o caráter ontológico que a constitui. Merleau-Ponti compreende que não cabe a sobreposição de uma psicologia da linguagem, que acontece no presente, a uma ciência da linguagem, que se dá no passado. A fenomenologia da linguagem não significa somente o aspecto psicológico da linguagem no indivíduo, como a crescima para a compreensão da mesma, mas desvela, abre aspas, uma nova concepção do ser da linguagem. Fecha aspas. Daí o seu caráter ontológico. A linguagem viva não se dá a partir da significação de cada sígono, mas da operação de todos juntos. Abre aspas. É porque fazem todos juntos alusão a uma significação sempre propelada, quando os consideramos um a um, e na direção da qual os ultrapassam, sem que eles nunca o contenham. Fecha aspas. Merleau-Bond tinha uns exemplos semelhantes ao já usado no texto anterior, a linguagem direita, ao referir-se à criança. Ele reflete sobre a linguagem como algo que se dá semelhante à consciência que temos em nosso corpo, a partir do qual nos movemos e nos situamos no espaço. De forma análoga, quando falamos ou ouvimos, é no gesto linguístico que a linguagem acontece, sem que seja necessário ou possível atrelar ou identificar em cada gesto um pensamento referente. Na terceira parte do texto, ele discute sobre consequências relativas à filosofia fenomenológica, aponta para a falta de clareza ainda existente entre fenomenologia e a filosofia propriamente dita. Entre aspas. O próprio Hansel concorreu para isso, embora seja difícil suscetar que o problema filosófico permaneça intacto após a exploração fenomenológica do lado desvento, advinda dos últimos estudos do filósofo. Para Merleau-Bond tinha, a fenomenologia já é filosofia, não somente um procedimento inicial indispensável ou algo que pode ser agregado em função de uma filosofia idealista. O retorno ao mundo vivido no contexto da linguagem e da fenomenologia da linguagem faz questionar as relações entre sujeito e objeto. Não se trata de uma relação do objeto com o sujeito, mas uma reflexão que considere o modo de presença do objeto ao sujeito. Nas suas palavras, abre aspas, é-nos absolutamente necessário salientar o sentido filosófico da volta à palavra. Fecha aspas. Nessa perspectiva, a linguagem não é uma tradução do pensamento, mas uma forma de expressão, cria sentidos, ultrapassa o sentido dado e os modifica em função do presente e das circunstâncias, ou melhor, é uma forma de existir, em que eu e o outro estamos implicados em um mundo de operações expressivas, que por vezes são reatualizadas quando continua alguma verdade no presente. Assim, os atos de linguagem não são, ao mesmo tempo, a recuperação do mundo e a instituição... Desculpa, estou afirmando, né? São, ao mesmo tempo, a recuperação do mundo e a instituição de outros mundos possíveis. É capaz de abrir sempre um novo campo de verdades, despertar algo que estava cativo em nossos horizontes intersubjetivos. No texto, o filósofo e a sociologia, no terceiro capítulo, Merleau-Porty se refere inicialmente à separação entre filosofia e sociologia, afirmando que, abre aspas, ambas viveram por muito tempo sob o regime de separação e até de rivalidade. Mas que, abre aspas, o espírito de pesquisa, fecha aspas, fez avançar o resumo dessas relações. Merleau-Porty refere especialmente ao trabalho de Rousseau, para que ele... Para ele, parece exemplar no sentido de buscar uma solidariedade entre ambas, né? A filosofia e a sociologia. Merleau-Porty se refere a dois mitos, o mito da filosofia e o mito do saber-sentido. O mito da filosofia a considera a afirmação autoritária de uma autonomia absoluta do espírito. E, assim sendo, torna-se um certo corpo de doutrinas, feito para assegurar o espírito absolutamente penetrante e a aflição de si mesmo e de suas ideias. E, assim, a filosofia deixa de ser interrogação. O mito do saber científico, né? E a sociologia se encerra no universo dos fatos sem considerar a participação do sujeito para a pesquisa. Os mitos são antagônicos, mas curtos, pois a oposição faz demarcar fronteiras para garantir o distanciamento entre as áreas e os modos pelos quais se entende as pesquisas. Há uma separação entre os fatos e as ideias. Os fatos, tudo se deve esperar. E as ideias não são confrontadas com a experiência do mundo dos outros e de nós mesmos. Afirma Merleau-Ponty. O filósofo e o sociólogo, assim opostos, estão de acordo, pelo menos, no tocante ou demarcação das fronteiras, que lhe garantem nunca se encontrar. Merleau-Ponty discute sobre o inconveniente do afastamento entre sociologia e filosofia para o conhecimento da realidade. Critico o objetivismo porque é tratado o trabalho do sociólogo. Fabiás, o objetivismo esquece esta outra evidência que consiste em não podermos dilatar a nossa experiência das relações sociais e formar ideias das relações sociais verdadeiras, se não por analogia ou por contraste com aquelas que vivemos. Para o filósofo, o sociólogo pratica a filosofia na medida em que é encarregado não só de anotar os fatos, mas de compreendê-los. No momento da interpretação, ele mesmo já é filósofo. E pensando a partir da filosofia, considerando que Eusseg sempre pensa a partir de algo que a Chiona. Como filósofo consciente, poderia propor seriamente que a filosofia fosse impedida de conviver com a ciência. Segundo ele, a ciência propõe uma ordenação sistemática de um exercício metódico da experiência que se dá primeiramente na percepção do cientista. É preciso buscar o confronto da ciência com essa experiência, ao invés de opor o saber filosófico, cujas ideias também a desconsideram. Berlapotty reconhece como mérito de Hansel ter considerado, já na maturidade da sua filosofia, a partir do conceito de Ebes-Welt, um atitude de pesquisa em que a filosofia e o saber efetivo poderiam encontrar-se. No entanto, esta aproximação entre filosofia e ciência já está posta na carreira de Husserl, bem antes, quando ele faz suas reflexões sobre a linguagem histórica. A busca por uma forma ideal de uma linguagem universal, desapartada dos modos pelos quais as pessoas vivem a linguagem em seus contextos, põe em dúvida a experiência histórica. No decorrer dos estandos de Husserl, ele retorna aos problemas da história e da linguagem, se desapartando da ideia do filósofo que afastaria de si mesmo o seu modo de viver a língua em prol de conhecer as formas de uma língua universal. A tarefa, então, passa a ser redescobrir o indicamento a um certo sistema de palavras que utilizamos tão bem ou se confundir com o nosso próprio corpo. A língua passa a ser percebida como o óvulo cujos tecidos concorrem para um funcionamento único e não mais como algo decomposto que se adiciona aos poucos para formar um todo. Assim, o filósofo passa a se perceber situado na linguagem na qual fala, não se preocupando em identificá-la com a condição possível para a realização da mesma, mas, abre aspas, revelar o que faz com que haja palavra, o paradoxo do sujeito que fala e compreende. No quarto capítulo de Signos de Monsa e Claude Lévi-Strauss, Mirland-Monti se dedica a discutir as relações entre natureza e cultura circunscritas nas pesquisas de sua época. Trata-se de um texto escrito em 1958 em defesa da cadeira de antropologia social no contexto do Colégio de France, no qual atuava desde 1952. Segundo Lóbrega, no texto Merleau-Ponti, filósofo, corpo e humano de toda a gente, essa produção foi decisiva para a eleição do Lévi-Strauss para atuar naquela instituição, sendo o fato reconhecido pelo próprio autor em entrevista na posteriori. Merleau-Ponti compreende que o termo antropologia social em infusão na França naquela época trazia consigo uma maleabilidade para pensar a sociologia no que se refere às relações entre o homem e a sociedade numa perspectiva não excludente. Para o filósofo, essa perspectiva já havia sido antecipada por Moules na obra ensaios sobre a dava da forma arcaica da troca, cujo trabalho não se deteve em apenas sobrevoar seu objeto a partir de um olhar absoluto para o qual fizeram a sociologia de seu tempo e anterior. Para Merleau-Ponti, Moules compreendia o social como simbolismo, respeitando assim tanto a realidade do indivíduo quanto da sociedade, não tendo que optar por uma delas. Considerava também que as estruturas diferentes entre si não eram impermeáveis umas às outras. No entanto, Merleau-Ponti considera que o sistema de trocas discutido pelo pensador, visto ainda como efeito e não como a própria sociedade, permitia compreender o caráter intuitivo de sua obra, cuja potência estava além dos seus ditos e escritos. Para Merleau-Ponti, a continuidade dessa abordagem social foi feita por Lévi-Strauss, a partir de quem os fatos sociais passam a ser reconhecidos como estruturas nas quais são compreendidas como estruturas compreendidas dos sistemas de trocas entre individual e coletivo, tais quais as estruturas de parentesco e filiação, entre outras, a exemplo também da arte, do mito e do ritual. Merleau-Ponti esclarece que a ideia de estrutura permitiu a compreensão dos fatos sociais para além do entendimento que os reduzia a ideias ou coisas. pontua que outras áreas também fizeram uso da noção de estrutura como psicologia para configurar o campo perceptivo que a gente já discutiu aqui outras vezes na estuda do comportamento e a linguística dá exemplo dos estudos de Saussure referências essas já discutidas por Merleau-Ponti nessa obra na linguagem breta e em outros obras também. A defesa de Merleau-Ponti com relação à antropologia social atoma como método capaz de fugir das verdades universalizantes e distinguir-se de outras ciências sociais como a economia e a demografia ou buscar uma relação entre o análise objetiva e a vivência. Aqui a experiência se constitui essa possibilidade de inserção do sujeito social no sistema de referência mais amplo como também a possibilidade desse sujeito desfazer-se e refazer-se conforme seus trânsitos e outros sistemas de referências que possa a vivenciar. Merleau-Ponti afirma que abre aspas é claro que não é possível não é necessário que o mesmo homem conheça por experiência própria todas as sociedades de que falam. remete-se a abre aspas deixar-se ensinar por uma outra cultura abre aspas sendo assim possível reconhecer de outras maneiras conhecer abre aspas a região selvagem de si mesma que não é investida em sua própria cultura e através da qual se comunica com as outras é tão lindo nessa situação. nessa esteira Merleau-Ponti coloca as pesquisas de Claude Lepstrons enfatizando os novos alcances que a mesma poderá tomar no âmbito dos estudos das estruturas complexas do parentesco nestes as relações entre natureza e cultura não são simples nem nítidas as relações entre homem e sociedade não estão à parte da natureza mas podem ser compreendidas como transformações desta e como realidades históricas também. O capítulo 5 por toda parte e em parte alguma trata-se das páginas introdutoras de uma obra coletiva Le Filosophe Celebre dirigida por Merleau-Ponti e publicada na coleção La Galerie des Hommes Celebre criada e dirigida por Lucien Mazenot em 1956. O texto divide-se em seis partes. Está lá. Merleau-Ponti agora como prefaciador de uma obra aparece expor os desafios de realizar a introdução de uma obra coletiva como por exemplo o perigo de transformar as ideias em catálogos de postos de vista ou um conjunto de verdades. Lançou algumas questões como poderia o livro coletivo ter um centro de perspectiva e outro momento como veríamos crescer não só filosofia através dos filósofos. Quando eu li isso aqui eu me lembrei dos livros da gente do Estesia essa coisa de fazer apresentação acho que tem muito a ver com isso. Merleau-Ponti se remete respeitosamente aos filósofos ao considerar que as ideias do passado reverberam no presente e embora tenham suas histórias nos permitem pensar o mundo atual. Essa ideia se faz presente na situação a seguir. Eu acho bem dessa situação uma situação um pouco grande que eu deixei deixando o texto que eu achava muito bonito. A razão do Descartes estar presente é que rodeado de circunstâncias hoje abolidas obcecado por preocupações e algumas ilusões do seu tempo ele respondeu a tais acasos de uma maneira que nos ensina a responder aos nossos embora estes sejam diferentes e diferentes também a nossa resposta. Ele é muito respeitoso com os autores para ele não é possível a filosofia apenas que contenha todas as outras mas uma filosofia inteira poder ser vista em cada uma das filosofias daí a repetição considerada famosa de quem? Gabriel seu centro está em toda parte e sua circunferência em parte alguma. Berloponti nos mostra o desafio de eliminar a ideia de uma filosofia pura com uma ideia pura e mostra que as relações entre a filosofia e a história não são de linearidade e que as referências sócio-históricas não explicam a filosofia a menos que elas próprias se tornam filosofia e eu me lembrei também muito aqui assim da forma como a filosofia já é ensinada nas escolas como história da filosofia ensinamento se acontece muito abre aspas a filosofia está em toda parte mesmo nos fatos e não possui em parte alguma um campo em que esteja preservado o contágio da vida fecha aspas reflete ele para afirmar que a filosofia não é redutiva aos fatos históricos como também não está a parte de sua própria história o desafio de um prefácio se estende também a considerar o próprio termo filosofia aplicado a outras estruturas de pensamento como o oriental ou outras produções humanas como a religião questiona-se até onde vai nosso direito de colocar as filosofias passadas numa luz que é a nossa de compreendê-las melhor do que elas mesmas compreendem enfim até que contra filosofia é o domínio do sentido na segunda parte Bernopotti retoma as ideias de Hegel sobre o oriente amplamente aceitas em seu tempo e nos convida a lembrar seus termos para então saber se podemos seguir Hegel não reconhece a dignidade filosófica do pensamento do oriente senão como um esboço ou uma aproximação do conceito Hegel reconhece a originalidade do pensamento do oriente mas o coloca aquém da filosofia oriental existente numa região que ainda não é filosofia ou religião um pensamento antípico Bernopotti reconhece a exigência da filosofia ocidental e questiona se como Hegel podemos abrir aço pretender esse saber absoluto e universal o qual não possuímos e portanto torna necessário rever toda avaliação acerca de outras culturas na estrela de Rans Bernopotti concorda que o problema filosófico do ocidente é abrir o conceito sem o destruir fecha aspas fronteiras geográficas entre filosofia e não filosofia não podem ser traçadas a menos que desconsideremos as aproximações já existentes entre esses espaços assim a ideia de uma filosofia absoluta que escure o oriente também desconsidera parte do pensamento ocidental embora Rans tenha dado continuidade de certa forma as ideias de Hegel sobre o oriente deixou explícita a necessidade de uma revisão rigorosa da filosofia ocidental no aspecto que conserve ao seu pensamento universalizado ao referir suas filosofias da Índia e da China Bernopotti considera que elas abre aspas procuraram mais do que dominar a existência ser o eco ou o reacionador de nossa relação com o ser a filosofia ocidental pode aprender com elas a reencontrar a relação com o ser a opção inicial de que nasceu a medir as possibilidades para as quais nos fechamos tornando-nos ocidentais e talvez reabri-los assim Bernopotti justifica a existência dessas referências na obra que prefacia como contribuição do oriente à filosofia na terceira parte cristianismo e filosofia Bernopotti apresenta as aproximações e distanciamentos entre a religião abordando o cristianismo e a filosofia posteriormente realiza uma discussão sobre o racionalismo referindo-se às aproximações e distanciamentos entre o racionalismo do início de 1900 do início do século quer dizer ou do final do século passado e o racionalismo do século XVII o qual denomina como grande racionalismo termo usado inclusive para intitular a quarta parte do texto dedica-se a apresentar as relações entre ciência e filosofia nesses dois textos reconhece a existência e um pensamento capaz de considerar harmonia de ciência e filosofia e religião do século XVII que permanece distante das produções do seu tempo do tempo que Bernopotti vivia cujos modos de pensar são opostos no entanto Bernopotti não faz a crítica desconsiderando o conhecimento passado mas reconhecendo que a partir dele e de suas promessas não realizadas é que os pensadores atuais retornam de outras maneiras a tarefa que os antigos julgaram determinada ele questiona sobre o que há de comum nas filosofias denominadas de subjetividade e porque tantos modos de pensar discordantes nessas filosofias podem ser pensadas como momentos de uma única descoberta o filósofo faz a crítica do uso do termo descoberta inclusive uma vez que as filosofias são construídas pelos filósofos mas também não renuncia o seu uso e para tanto aponto em que sentido este poderia ser usado na última parte discute as relações entre existência e dialética eu fiquei muito curiosa com essa última parte que eu li agora que ele prefacia a obra e fiquei muito curiosa para ver pelo menos o sumário da obra não sei se você conhece mas eu não encontrei eu procurei o tempo que eu tinha não tive assim como fazer uma procura mais exaustiva mas eu queria realmente retomar depois desse texto vendo a obra para entender melhor o que é que ele está colocando aqui quais são os textos que estão lá porque ficou assim eu fui fazendo mas faltou essa conexão bom então agora eu passo para a Rose que vai apresentar as outras oi vou ficar um pouquinho longe que às vezes eu falo alto e dá pra dar pra ouvir bem então dando continuidade da leitura da obra de Merleau-Ponty Signos apresento meu olhar interpretativo que sobrevoa os capítulos seguintes revelando sentidos e significados que são ecos de minha abertura à obra mas também do empréstimo da obra ao meu corpo Merleau-Ponty traz para a cena reflexiva pensadores importantes para pensar sobre a filosofia a ciência a política o tempo o homem o corpo revelando conhecimentos emblemáticos dentre esses pensadores Russell, Bergson, Einstein, Montaigne, Maquiavel, Freud dentre outros inicio essa apresentação com o capítulo 6 intitulado O Filósofo e Sua Sombra nesse capítulo escrito em 1959 o filósofo interpreta reflete e invoca o impensado da obra de Russell presente desde o título revelando que a filosofia deve se aprofundar em seu ser e tocar o impensado que dá sempre a pensar novamente nesse sentido tendo como referência a Heidegger Merleau-Ponty afirma que quanto maior for a obra feita mais rico será nessa obra o impensado ou seja aquilo que através dessa obra e apenas para ela vem para nós como nunca ainda antes pensado nesse capítulo a partir do retorno ao impensado das sombras da fenomenologia de Russell e buscando novos sentidos para a própria fenomenologia percebemos a passagem da filosofia da consciência para a ontologia do sensível no pensamento de Merleau-Ponty a partir dos conceitos que são desenvolvidos e apresentados no decorrer do texto encontramos no texto no início uma referência ao corpo como coisa porém uma coisa que possibilita ao sujeito que o habita a estar e a ser no mundo como afirma o autor abre aspas é preciso que meu corpo por sua vez esteja entrosado com o mundo visível ele deve ser o poder justamente ao fato de possuir um lugar de onde vem é portanto uma coisa mas uma coisa onde reside está pode-se dizer ao lado do sujeito mas não é alheio a localidade das coisas mas qual a relação que existe entre o eu e o corpo e o contato com as coisas Merleau-Ponty afirma que há uma relação do meu corpo consigo mesmo que o converte no vínculo do eu com as coisas ele afirma que quando a minha mão direita toca a minha mão esquerda sinto-a como uma coisa física mas no mesmo momento se eu quiser ocorrerá um acontecimento extraordinário nas palavras do autor eis que a mão esquerda também começará a sentir a mão direita logo tomo-me tocante meu corpo efetua uma espécie de reflexão assim Merleau-Ponty aponta o conceito de reflexividade nesse texto que passa a ser atribuído ao corpo pois aquele que toca é tocado o corpo é coisa sentiente é sujeito objeto amplificando a ideia de coisa e de mundo conduzindo a uma reabilitação ontológica do sensível pois não há distinção de sujeito e objeto em meu corpo ele afirma ainda que se a distinção do sujeito objeto está confusa em meu corpo também está confusa na coisa que é polo das operações do meu corpo a consciência a consciência perceptiva é nesse momento uma consciência encarnada que realiza o jogo da reflexividade assim Merleau-Ponty afirma que não há apenas um sujeito isolado que conhece os objetos sujeito e objeto articulam-se definindo o irrelativo de todas as relatividades da experiência sensível que é fundamento de direito como afirma o autor e sobre a experiência sensível Merleau-Ponty afirma que todo conhecimento todo pensamento objetivo vem desse fato inaugural que eu senti nas palavras do autor uma existência singular que tolia repetidamente meu olhar e contido prometia-lhe uma série indefinida de experiências o eu senti de acordo com Merleau-Ponty permite a abertura de possibilidades e a manutenção dessa mesma abertura que se realiza no desenvolvimento da intencionalidade do sujeito do entrelaçamento de sujeito corporizado e sujeito de percepções que transita de um movimento a outro na relação de doação coisa-corpo corpo-coisa não se trata portanto nas palavras de Merleau-Ponty ver a intencionalidade como uma atividade do sujeito espiritual relacionando-se com as puras conexões do objeto a intencionalidade apresentada pelo autor nesse texto liga os momentos da minha arqueologia da minha exploração aos aspectos da coisa e a transição dada pela corporeidade do sujeito de percepções e movimentos assim Merleau-Ponty questiona o que será então a intencionalidade se não for a apreensão espiritual de uma matéria sensível como exemplar de uma essência o reconhecimento nas coisas daquilo que pusemos nelas palavras do autor nesse capítulo Merleau-Ponty também se refere ao conceito de outrem afirmando que o ser aparece no momento da constituição de outrem isto é o corpo surge no momento em que se sente e se sente outrem compartilhando do sensível apertando a mão de outro homem nas palavras do autor me é dada a evidência da sua presença do seu estar ali ele e eu somos como que órgãos de uma mesma interculturalidade há assim o que o autor denomina de copresença em tudo e a todos a partilha comunicante do sensível e percebemos esse outro primeiro como uma outra sensibilidade segundo Merleau-Ponty como um ente sensível e sentiente e depois como um homem como possivelmente um outro pensamento como afirma o autor o sensível torna-se assim o registro do encontro do domínio e do interlaçamento dos vários seres Merleau-Ponty afirma ainda que a constituição do outro não vem depois da do corpo o outro e meu corpo nascem juntos no êxtase original a intercorporeidade como copresença de tudo a todos uma partilha comunicante do sensível no capítulo 7 intitulado Bergson fazendo-se Merleau-Ponty traz para a reflexão o pensamento de Henry Bergson filósofo e diplomata francês Brandão em seu artigo intitulado quem foi e o que pensou Henry Bergson afirma que no auge de uma filosofia reputada por nomes assinaláveis tais como René Descartes em Manuel Kant e Nietzsche surgiu um outro que mesmo ausente do panorama mais célebre dessa área do saber coligiu uma série de ideias e teorias marcantes esse foi Henry Bergson um francês que dividiu a sua vida entre o século 19 e 20 e que alcançou a ciência ao ponto de discutir a natureza do tempo com o cientista Albert Einstein Meloponti inicia o capítulo afirmando que há dois Bergsonismos o da audácia quando a filosofia de Bergson lutava e aquele posterior vitória persuadido de antemão daquilo que Bergson levou muito tempo para encontrar afirma ainda que o Bergsonismo estabelecido deforma Bergson pois abro aspas Bergson inquietava o Bergsonismo tranquilizado Bergson era uma conquista o Bergsonismo justifica Bergson Bergson era um contato com as coisas o Bergsonismo é uma coletânea de opiniões aprendidas Meloponti evidencia ainda que a única coisa que Bergson almejou foi possivelmente escrever livros que vivessem afirma ainda que ora abro aspas não há outra forma de dar testemunho disso senão dizendo de que modo ele está presente em nossos trabalhos com nossas preferências e nossas parcialidades julgamos como ouvintes de 1900 senti-lo em contato com a coisa fecho aspas assim Meloponti inicia o texto trazendo um conceito de tempo em Bergson para Bergson de acordo com o Meloponti não temos acesso ao tempo apertando como por meio de pinças entre os pontos de referência e de medida ao contrário para termos uma ideia dele é preciso deixá-lo fazer-se livremente acompanhar o nascimento contínuo que o torna sempre novo e justamente por isso sempre o mesmo e se o tempo é isso afirma Meloponti não é algo que eu veja pelo exterior o tempo sou eu sou a duração que apreendo e está em minha duração que se apreende a si própria e a partir desse momento estamos no absoluto Meloponti continua sua reflexão afirmando que estranho saber absoluto já que não conhecemos nem todas as nossas lembranças nem sequer toda a espessura de nosso presente e meu contato consigo mesmo é consciência parcial parcial conforme a expressão que Bergson empregará e que Meloponti afirma que com ela ele cria problemas sobre a duração Meloponti em sua leitura da obra de Bergson afirma que a intuição de minha duração é aprendizagem de uma maneira geral de ver o princípio de uma espécie de redução Bergsoniana como aponta o filósofo e reconsidera todas as coisas subespécie duracion é em latim mas tanto o que se chama sujeito quanto o que se chama objeto e mesmo o que se chama espaço abre aspas pois já se vê desenhar-se um espaço do interior uma extensão que é o mundo por onde aqueles caminha a seres e estruturas que nada mais são do que uma certa maneira de durar apontando o conceito de duração em Bergson a duração portanto revela Merleau-Ponty não é somente mudança devir mobilidade é o ser no sentido vivo e ativo da palavra o tempo não é colocado no lugar do ser é compreendido como ser nascente e agora é o ser inteiro que é preciso abordar junto com o tempo essa reflexão foi apresentada por Bergson no livro matéria e memória tradução minha mas segundo Merleau-Ponty essa obra é a menos lida do autor mas é justamente nela em que a noção de duração foi ampliada sobre a história Merleau-Ponty afirma que é difícil saber porque Bergson não a pensou pelo interior porque não se pôs também aí a procura dos atos simples indivíduos que para cada período para cada acontecimento fazem a ordenação dos fatos parcelares estabelecendo segundo Merleau-Ponty que cada período é tudo o que pode ser um acontecimento inteiro completamente em ato e que o pré-romantismo por exemplo é uma ilusão pós-romântica Bergson continua Merleau-Ponty parece rejeitado de uma vez por todas essa história das profundidades Merleau-Ponty encerra esse capítulo afirmando que Bergson acreditava na constatação e na invenção e não acreditava no pensamento interrogativo mas mesmo com essa restrição afirma Merleau-Ponty ele é exemplar pela fidelidade ao que viu Abruas seu empenho e sua obra afirma o autor que trouxeram a filosofia de novo ao presente e mostraram que pode ser hoje uma abordagem do ser ensinam também como o homem de outrora permanecia irredutível que nada mais se deve dizer além do que se pode mostrar que é preciso saber esperar e fazer esperar desagradar e mesmo agradar ser agente mesmo ser verdadeiro e aliás entre os homens essa firmeza nem sequer é maldita uma vez que procurando o verdadeiro Bergson teve de acréscimo o bergsonismo no capítulo 9 Einstein a crise da razão no capítulo 8 Einstein a crise da razão Melopontes já inicia o texto nos indicando uma possível crise da razão afirmando que a ciência no tempo de Augusto Conte preparava-se para dominar teórica e praticamente a existência ou seja a ciência governava segundo seus princípios a natureza e a sociedade com absoluta clareza porém Melopontes afirmou que o contrário ocorreu pois sucedeu o surgimento de uma ciência altamente especulativa e uma física repleta de debates filosóficos e quase políticos e Einstein de espírito clássico nunca deixou de pensar que a criação vai ao encontro de uma verdade depositada no mundo de acordo com Melopontes referia-se Einstein referia-se ao deus de Spinoza e afirmava que a coisa menos compreensível do mundo é que o mundo seja compreensível sobre Einstein tem o espírito clássico Melopontes afirma que esse espírito está em seu limite pois ele nunca deriu a ideia de uma realidade que fosse um tecido de probabilidades e Melopontes citando Einstein em sua obra Evolução das Ideias em Física abre aspas todavia não posso invocar nenhum argumento lógico para defender minhas convicções diz Einstein a não ser meu dedinho única e fraca testemunha de uma opinião profundamente arraigada na minha pele fecha aspas Melopontes destaca ainda que Einstein mantinha as duas extremidades na corrente o ideal do conhecimento da física clássica e sua própria maneira especulativa revolucionária importante destaque que Melopontes aponta a Einstein de ser simples e glorioso abre o aspas citando Melopontes Einstein é antes o lugar consagrado o tabernáculo de alguma operação sobrenatural a teoria da relatividade de Einstein confirma que seus pensamentos foram além das formas tradicionais da ciência e da física e aí Melopontes afirma de um canto ao outro do mundo quer a exaltem quer a reprimam a obra céu-ragimento especulativa de Einstein provoca um desenvolvimento da desrazão porém Melopontes aponta que mais uma vez ele não fez nada para colocar seu pensamento sob essa luz e permanecia um clássico Melopontes afirma já se aproximando do final do texto que no dia 6 de abril de 1922 Einstein encontrou Bergson o anterior que eu estava falando aqui na sociedade de filosofia de Paris em que Bergson foi só para ouvir Einstein porém segundo Melopontes a discussão esmureceu de acordo com Mendes em um artigo publicado na revista Filosofia para Todos sobre o problema dos tempos múltiplos nesse dia Bergson propôs a distinção entre verdades físicas e verdades naturais na discussão com Einstein enfatizando a realidade sugênera de seu tempo de duração pois esta intuição original é o pressuposto nas teorias físicas portanto há sempre que distinguir entre o mundo imediato de nossas percepções e o mundo sofisticado nas formas matemáticas queria responder a Einstein o tempo do filósofo é o mesmo tempo do físico Melopontes afirma que Einstein não aprovou não deu certo esse encontro pois é apenas a ciência segundo Einstein que deve perguntar a verdade sobre o tempo assim como sobre todo o resto essa resposta de Einstein em sua recusa acerca do tempo do filósofo e do físico segundo Melopontes estabelece uma crise da razão pois o cientista não consente em reconhecer outra razão além da razão física como no tempo da ciência clássica como ele afirmava Einstein é um clássico tendo-se condenado ao paradoxo que nunca procurou como aponta Melopontes e ele segue o capítulo afirmando que a crise da razão só poderá ser definitivamente superada quando a expressão científica do mundo for recolocada em sua ordem em seu lugar no todo do mundo humano no capítulo 10 ou 9 é pra ver se a plateia está atenta no capítulo 9 leitura de Montaigne Melopontes traz algumas reflexões acerca desse pensador que era filósofo político jurista escritor Melopontes inicia o texto dizendo que Montaigne começa por ensinar que toda verdade se contradiz e talvez acabe por reconhecer que a contradição é verdade a primeira delas de acordo com Melopontes é que a repusa de cada verdade descobre uma nova espécie de verdade eis a contradição nesse sentido Melopontes afirma que ainda que encontraremos de tudo em um tempo uma infidável dúvida assente a si mesma a religião o estoicismo e seria vão pretender que ele exclua ou adota algumas dessas posições justamente pelo caráter de contradição presente nas verdades nesse sentido Montaigne não cansou de acordo com o filósofo de experimentar o paradoxo de um ser consciente a consciência de Montaigne que é presa e livre ao mesmo tempo a consciência de Montaigne que é presa e livre ao mesmo tempo e no único ato ambíguo abre-se aos objetos exteriores e sente-se alheias a elas de acordo com o Benopontes o mundo para Montaigne não é um sistema de objetos cuja ideia possua em seu íntimo e sim um mundo cuja chave não temos conhecimento para Montaigne de acordo com o filósofo é diálogo consigo mesmo é uma interrogação rígida a esse ser opaco que ele é e de quem espera a resposta é como um ensaio ou uma experiência de si mesmo Benoponti ao se referir ao cartesianismo revela que Descartes considera a união entre alma e corpo mas que prefere pensá-los separados para que fiquem claros para o entendimento entretanto complementa que é justamente essa mistura entre alma e corpo que é o campo do pensamento de Montaigne pois eles se interessaram por nossa condição de fato descrevendo sempre esse fato paradoxal que nós somos Benoponti aponta ainda que Montaigne afirma também que é impossível querer resolver o problema do homem trata-se apenas de descrever o homem como problema daria-se a ideia de uma busca sem descoberta de uma caçada sem pressa o único método conveniente quando se trata de descrever o homem pensando no que há de inacabado no homem Montaigne está em oposição à religião e de acordo com o Meloponti se a religião for considerada uma explicação e uma chave do mundo então Montaigne fica do lado oposto afirma também que a religião revelada de acordo com o Montaigne não é muito diferente daquilo que a loucura dos homens faz parecer na terra Meloponti afirma ainda em sua lei que a religião é válida por reservar o lugar do estranho e de saber que nosso destino é enigmático sinta Meloponti se alguma razão do universo existe é que não estamos a parte dos segredos e temos todo o modo de governar nossa vida por nossa conta assim ele rejeita a paixão da religião Montaigne a paixão sobre o outro em Montaigne também é apresentada por Meloponti a partir da seguinte questão se rejeitamos a paixão religiosa não devemos rejeitar todas as outras pergunta Meloponti de acordo com o Montaigne é preciso emprestar-se emprestar-se ao outro e dar-se apenas a si mesmo assim no casamento por exemplo seria loucura mas clare a paixão nesse momento Meloponti afirma que Montaigne inclina-se a viver segundo si mesmo por outro lado afirma também que o pensador também falou por vezes diferente sobre o amor e a amizade de fato afirma Meloponti Montaigne não se limitou a duvidar pois o mesmo autor que queria viver segundo si mesmo experimentou apaixonadamente que somos entre outras coisas aquilo que somos para os outros e que a opinião deles nos atinge no centro de nós mesmos cantava por Montaigne nesse sentido Meloponti sinta a amizade de Montaigne e Laboetti que não foi um acidente em sua vida e que para ele existia existir diante do olhar do amigo abre aspas é que o verdadeiro ceticismo é movimento para a verdade e o remédio para a morte e para as paixões não é desviar-se delas mas ao contrário passar além como tudo que nos leva a fazer os outros ameaçam a nossa liberdade pergunta Montaigne mas é preciso viver entre os vivos corremos aí o risco da escravidão do abor e por aí vai mas não há liberdade verdadeira sem o risco Meloponti encerra esse capítulo afirmando que Montaigne procurou e talvez tenha encontrado o segredo de ser ao mesmo tempo irônico e grave livre e fiel no capítulo B ai o que está errado então nota sobre Maquiavel Meloponti inicia indagando como compreenderiam Maquiavel Nicolau Maquiavel como compreenderia já que esse autor fala contra os bons sentimentos em política mas que também é contra a violência fala em virtude ao mesmo tempo em que ataca a moral comum Maramir Loponti Maquiavel tentado pelo cinismo teve muita dificuldade para se defender contra aqueles que achavam que o mundo é governado pelo acaso afinal se a humanidade é um acaso não há outra coisa que possa sustentar a vida coletiva senão a pura coação do poder político pois a função do governo é impor respeito aos súditos e a arte de governar se resume na arte de guerra e as boas tropas que fazem as boas leis assim a rivalidade entre poder e os súditos não cessa ou se exerce a coação ou se é submetido a ela Merloponti aponta portanto que a todo instante Maquiavel fala de opressão e de agressão e afirma que a vida coletiva é o inferno nesse capítulo Merloponti também apresenta a originalidade do pensamento de Maquiavel pois abro aspas tendo uma vez colocado o princípio da luta passa adiante sem nunca o esquecer pois na própria luta encontra algo diferente do antagonismo enquanto os homens se esforçam em não temer põe-se a fazer se temer pelo outro e a agressão que repelisse de si mesmos lança-na no outro como se necessariamente fosse preciso ofender ou ser ofendido festas nesse sentido Merloponti afirma que é no momento em que temos medo que causamos medo é a mesma agressão que afastamos de nós que dirigimos ao outro aportando um circuito entre o eu e o outro Merloponti aponta ainda sobre o pensamento de Maquiavel que há diferença entre o combate animal e o combate humano porém é um combate um combate como leis o combate humano nesse momento Merloponti apresenta a reflexão contida na obra O Príncipe de Maquiavel que expressa a noção de poder este como sendo sempre contestado e ameaçado e nesse sentido o Príncipe deve sempre resolver as questões que surgem antes que elas se tornem insolúveis pela emoção dos súbditos é preciso evitar o despertado e cidadãos é bem recente essa frase assim Merloponti afirma que o poder legítimo é o que consegue evitar o desprezo e o ódio de maneira que o Príncipe deve ser temido e se não for amado pelo menos não deva ser odiado assim conforme Merloponti a partir da reflexão de que o poder não coage ele alicia e alicia-se melhor apelando a liberdade do que aterrorizando Maquiavel formula com precisão alternância de tensão e distensão de repressão e de legalidade cujos segredos possuem os regimes autoritários que em uma forma adocicada faz a essência da diplomacia ainda se referindo a obra O Príncipe de Maquiavel Merloponti aponta que para Maquiavel o príncipe deve ter as qualidades que aparenta ter mas deve permanecer sem odissia para desenvolver outras contrárias quando isso lhe for conveniente preceito de política segundo Merloponti mas que bem poderia ser a regra de uma verdadeira moral Merloponti considera ainda que é a dura política que anima mais verdadeiros homens e a liberdade do que o humanismo declarado de modo que o poder possua senhoria nas relações com o outro transpõe os obstáculos entre homem e homem introduzindo alguma transparência em nossas relações como se os homens só estivessem próximos por um tipo de distância assim o que faz com que tenhamos dificuldade em compreender Maquiavel afirma Merloponti é o fato de que ele une o sentimento mais agudo da contingência ou do irracional do homem ao gosto da consciência da liberdade do homem e não percebe na história nada de predestinado a uma consonância final pois há muitas reviravoltas nela assim a ideia que haveria um acaso fundamental subtrai a história ao domínio dos mais inteligentes ou mais fortes e se Maquiavel exorciza o gênio maligno não faz com nenhum princípio transcendente mas por um simples recuso aos dados da nossa condição e afasta com o mesmo gesto a esperança e o desprezo segundo Merloponti assim Merloponti concluiu seu texto afirmando que se chamamos humanismo a uma filosofia do homem interior que não encontra dificuldade de princípio nas relações com os outros a menor opacidade no funcionamento social e substituir a cultura política pela exortação moral Maquiavel não é humanista mas se chamamos de humanismo a filosofia que tem que enfrenta como problema as relações do homem com o homem e a constituição de uma situação e de uma história comum a eles então é preciso dizer que Maquiavel formulou algumas condições de todo humanismo sério no capítulo seguinte o homem e a diversidade Merloponti inicia afirmando que há muito progresso na investigação científica sobre o homem nos últimos 50 anos referindo a partir de 1900 e que o homem não pode receber uma herança de ideia sem a transformar Merloponti apresenta então modos de ver e pensar o homem em 1900 quando filósofos e cientistas impunham certas condições biológicas e materiais da existência da humanidade os materialistas por outro lado haviam os autores espiritualistas que supunham a humanidade outras forças motrizes além dessas havia o padrão da moral da família havia o espírito de um lado e do outro corpo de um lado interior e do outro exterior o corpo era considerado por vezes como um pedaço de matéria um feixe de mecanismos como aponta Merloponti já no século 20 Merloponti afirma que foi apagada a linha divisória entre o corpo e o espírito a vida humana é vista como espiritual e corporal houve uma restauração ou aprofundamento da noção de carne ou seja do corpo animado trazendo a psicanálise para a reflexão e os trabalhos de Freud Merloponti questiona não seria a psicanálise um prolongamento das filosofias mecanicistas do corpo e não é ainda assim que muitas vezes a compreendem Merloponti responde dizendo que talvez fosse essa aparência nos primeiros trabalhos de Freud e para um leitor apressado pois a obra de Freud revoluciona a noção de instinto pois pensar no instinto como um dispositivo interior ao organismo que assegura respostas adaptadas a certas situações características da espécie logo o homem não tem instinto sexual nem o vínculo das crianças com os pais pois para Freud é um vínculo de espírito assim como a maneira de amar também escapa a definição pelo instinto aí abro aspas como se sabe o aboaduto sustentado por uma ternura que confia que não exige a todo instante novas provas de uma afeição absoluta e que assume o outro como ele é em sua distância e em sua autonomia é para a psicanálise conquistada sobre uma limantação infantil que exige a todo instante e é responsável pelo que pode permanecer devorador e impossível em todo amor nesse sentido Meloponti afirma que a relação com o outro fica presa aos impasses do absoluto imediato oscilando de uma exigência inumana de um egoísmo absoluto a um devotamento devorador que destrói o próprio sujeito Meloponti também aponta nesse capítulo que a grande descoberta de Freud foi o inconsciente pois era preciso introduzir algo entre o organismo e nós mesmos como sequência de atos deliberados de conhecimentos expressos sendo um saber não reconhecido informulado que não queremos assumir continuando as reflexões acerca desse meio século como diz o filósofo ele reflete sobre os avanços sobre os estudos da linguagem essa que deixou de ser a serva de significações pois abro aspas é o próprio ato de significar e o homem falante ou escritor não tem de governá-la mais voluntariamente do que o homem vivente tem de premeditar o pormenor ou os meios de seus gestos a partir dali a única maneira de compreender a linguagem é instalar-se nela ou exercê-la Meloponti afirma aponta também o movimento dado a esse conceito de linguagem neste meio século a partir da linguagem poética de Valéry a expressura semântica de Francis Ponge e o poder próprio da linguagem de significar como gesto de Sartre o bocado inteligível da palavra de Candel dentre outros que amplificaram os sentidos da linguagem para além da serva de significações Meloponti afirma ainda que a linguagem é esse aparelho singular que com o nosso corpo darmos tudo darmos muito mais do que nelas introduzimos pois quando escuto ou quando leio as palavras nem sempre vem atingir em mim significações já presentes nesse texto Meloponti também se refere às mudanças na concepção de homem em sua convergência com as experiências das relações políticas e da história ao cumprir o texto Meloponti afirma que o tempo dele fez e faz talvez mais do que qualquer outro tempo a experiência da contingência ou seja das incertezas pois abre aspas o homem é absolutamente distinto das espécies animais mas justamente por não ter equipamento original e ser o local da contingência ora na forma de uma espécie de milagre ora naquela de uma diversidade sem intenções após esse capítulo no seguinte são apresentados ainda no livro textos de Meloponti que foram publicados em jornais e revistas a maioria sobre política dentre eles a política paranoica marxismo e expedição o sapé de alta o futuro da revolução sobre a desestalinização sobre o erotismo sobre notícias do cotidiano sobre o clandell sobre a abstenção sobre a Indochina sobre Madagascar sobre 13 de maio de 1958 e amanhã é perceptível portanto nessa obra de Meloponti o conhecimento assim dos vários pensadores que em movimento teceram linhas importantes que revolucionaram os olhares sobre o corpo sobre o outro a consciência a política a ciência a filosofia ampliando seus sentidos e abrindo horizontes para profundamente para o impensado para sombras elogios e críticas que fazem parte da produção do conhecimento esse pensado enquanto campo aberto a infinitos olhares modos de ser de pensar e de viver o corpo por fim agradeço ao convite de Petrúcia que fez com que eu me debruçasse sobre essa obra e percebesse tantos sentidos que movimentaram o meu corpo os meus sentidos agradeço também a Karenine pela partilha desse movimento complexo que nos provocou nos desafiou que nos fez pensar e repensar e obrigada a todos pela atenção e obrigada a todos Obrigado.